Música Você já parou para pensar como é a produção de um programa? Já acompanhou alguma gravação? Ou tem ideia do que é uma reunião de pauta ou uma edição de vídeo? É o que vamos descobrir na matéria de hoje. Música Faz mais ou menos um ano que eu assumi a direção de conteúdo e o roteiro do Berlândia de ontem sempre. Eu participo das reuniões de pauta, depois a gente pega todo o conteúdo que já foi produzido e leva para a ilha de edição. E além disso, eu também estou apresentando o programa. Eu sou formada em publicidade, mas assumi a área do jornalismo faz uns quatro anos. Para mim, estar aqui do lado da apresentação é um desafio. Eu gosto muito de estar por trás das câmeras. Música Quando começamos a eleger as pautas, escolher os assuntos, vem uma reunião, se discute qual seria o caminho dentro daquele assunto e depois buscar os personagens ou do personagem, buscar como construir a história. Feito isso, marca com o personagem, com o entrevistado. E durante a conversa se constrói mais elementos, fica mais rico, porque o Berlândia de ontem sempre é contar histórias pela percepção das pessoas. Quando você conversa com ela, aquilo aumenta a sua criatividade, o leque e o desafio de colocar imagem dentro da narrativa do personagem para o telespectador também entrar na história de Uberlândia, ontem e vai ser sempre. É legal a pessoa falar primeiro, que aí eu já vou montando o que eu vou fazer. Cada dia a gente está em um lugar diferente. Aí a gente tenta mostrar o mais natural lá daquele lugar. Então eu chego, a gente tem um cuidado com a iluminação, posicionamento da câmera, enquadramento, né, para deixar tudo certinho. Música Quando a gente vem aqui para poder gravar a cabeça, né, que é como a gente chama as nossas apresentações, né, melhor falando, as apresentações, eu não gravo só uma, eu gravo umas duas, três. Então tem todo o cuidado de trocar de roupa, trocar os acessórios. Então o diretor de fotografia, a responsabilidade dele no programa é tomar conta da identidade visual do programa. Então a estética de iluminação, a estética de enquadramento, com que câmera usar, com qual lente vai usar, né. Então aí tem toda a magia da cinematografia. A equipe tem dois cinegrafistas, que sou eu, faço fotografia e faço câmera também. Tem um júnior que ele é câmera, ele está comigo no bate-papo, no bate-papo não, no Prosa Mansa. E tem o Afonso, Afonso é o técnico de áudio, ele é o cara que arruma toda a cenografia. Ele que é o cara que pontua a luz, trabalha com o posicionamento da iluminação e é operador de teleprompter. O teleprompter, ele é nada mais, nada menos que uma televisão que se reflete no espelho que está na frente da lente da câmera. Ou seja, quem está olhando para o teleprompter só vê o que ela tem que falar, mas na verdade o que está atrás desse texto é a lente da câmera. Então a pessoa já vai ler olhando diretamente para dentro da câmera. A minha função é operar esse computador, onde eu movimento aqui esse texto de acordo com a fala da pessoa. Então é basicamente isso, é um desafio, mas é um super aprendizado, porque eu acho esse programa muito, muito lindo, um conteúdo muito rico e que as pessoas merecem conhecer, sabe? Tem que ser espalhado, tem que mostrar, história é algo muito rico, porque a história, ela relata o passado, mas é ela que é responsável por construir o futuro. Paulo, fala um pouco do micromoul por conta. Olá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Volta, câmera. Acredito que as gerações mais antigas vão se lembrar desse nome. Com vocês, Dego Amancio. Bom, o critério de escolha para o baú do PH é, primeiro, a gente abordar ou homenagear as personalidades de Uberlândia e também a gente procura relembrar em datas específicas, por exemplo, o Dia das Mães, Natal, reportagens que a gente fez no passado com esses temas. A Close tem lá os seus arquivos, são buscados, são inseridos às vezes no roteiro do programa e tudo me é passado, a gente rememora alguma coisa e vem para cá e grava. Simples assim. A gravação deste quadro é mais uma das alegrias que o Uberlândia me proporciona, registrar histórias de vida que vão depois fazer parte do arquivo da memória de Uberlândia. E quem são essas pessoas? São pessoas importantes, pessoas conhecidas, mas igualmente pessoas simples, pessoas pouco conhecidas, mas nem por isso menos relevantes na história da cidade. Porque Uberlândia é o que é e ela é construída por pessoas de todas as camadas sociais, dos diferentes segmentos. Por isso é fácil a gente encontrar os personagens para esse quadro, basta que eles tenham alguma relação com a história, com a vida de Uberlândia. Agora, todo esse material nosso está indo para o Museu Virtual também, está disponível e está para sempre fazendo parte da memória de Uberlândia, dessa cidade tão querida, tão especial, que você faz ela ser desse jeito. Depois que esse material chega para a gente, eu vou cortar o material, depois desse corte a matéria reduz por volta de uns 5 minutos aí, a gente pega 30 minutos de matéria, reduz mais ou menos por uns 5 minutos e após trilhar o material vem a parte mais divertida, que seria correção de cor, correção de cor, sim. A correção de cor é a gente ajustar o tom de pele, tirar algum estourado e dar uma cor mais viva, você vai refinar todo o material que o pessoal gravou. Às vezes tirar algum erro de gravação, igual vai ter muitos aqui, com certeza. Cara, aqui ó, é profissional. Não, brincadeira. Pensar numa estética para diferenciar um do outro, um do outro, um do outro. Então a gente tem que pensar... De novo, no quente, vai. Vai no quente. Tem que cortar, não vai, já. Então, tá... Eu não estou acostumado, né? Eu estou acostumado a ficar atrás da câmera, que pra mim é difícil. Entendi. Então, nossa, é muito estranho. Então aqui já, pra quem não está muito acostumado, já vem do suaveiro e tal, mas faz parte também do processo. Paulo Henrique Petri tira do baú do PH mais uma de suas... Mais uma. Ficando grave. Socorro. Agora eu não lembro nem mais o que eu falei. Corta. Bota, bota pra mim. Vou tirar essa calma da barriga, velho. Isso que acontece quando você jogar a câmera com o estagiário. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem do programa. E a gente está aí pra contar cada vez mais histórias bacanas pra vocês. Então, foi um pouquinho do que é produzir o programa, né? Não dá pra passar todas as etapas, tudo certinho, porque o programa é curto pra mostrar todo o nosso procedimento. Mas fica aí as dúvidas, as curiosidades, quem quiser mandar alguma mensagem, a gente esclarece. E é difícil, é um desafio, é. Mas é muito prazeroso e a gente gosta muito. E é um prazer ter essa missão de levar história, memória e cultura pra dentro da sua casa. Muito obrigada. E aí